Calma, calma, de manhã na aula, tarde não sei o que, quase o dia inteiro, ó, atenção pais, isso pode trazer problemas para os olhos dos seus filhos, hein, e para os adultos também, você que fica o dia inteiro aí na frente do zap zap aí, só vendo as mensais aí, ó, pode prejudicar aí sua visão. E agora, tem algumas lentes que eles estão colocando aquele filtro azul para proteger as pessoas que fica muito tempo, do computador, do celular, do tablet também, vamos ver a reportagem? Coloca no ar, deixa eu falar, pera um pouquinho, deixa eu falar o nome certinho da nossa report, que ela veio aqui me falar assim, que eu chamei ela de Rani, ela falou, não é Rani, é Rani, é isso? Aí, ó, devagarzinho, viu, Rani, eu vou conseguir falar o teu nome certinho. Rani, é isso? Rani Oliveira tem a reportagem. Computador, um dos principais aliados durante a pandemia. Com o isolamento social, as principais atividades do dia a dia passaram a ser assim, através de uma tela. A Carila é uma das muitas pessoas que tiveram que se adaptar ao novo normal, e a trabalhar 100% online. Ela é professora e passa quase o dia inteiro na frente do computador. Mas o que deveria ser uma facilidade, se tornou um desconforto. Dores de cabeça, cansaço nos olhos, foi aí que ela decidiu usar as lentes do filtro azul. Como eu passo muito tempo em frente ao computador, por conta do trabalho, né? Chegava no final do dia, o meu olho realmente estava assim, diferente, cansado, a tela já não ficava meio apagada e tal. E eu comecei a sentir uma leve dor de cabeça toda vez no final do dia. Então, eu imaginei que seria da tela do computador, da tela do celular e tudo mais. E aí, indo ao médico, eu descobri que eu não tinha problema algum, né? Que era só mais o cansaço do olho. Ela me apresentou a lente azul. E foi, eu posso dizer que melhorou 100%. Que eu não sinto mais o cansaço, eu não sinto mais a dor de cabeça no fim do dia. Eu estou aqui com a Mariane. Ela é gerente de uma das óticas de Maringá que vende essa lente com o filtro azul. Todo mundo está pedindo essa lente e teve um boom, assim, nas vendas. Ela vai falar pra gente como que está sendo a receptividade do público com esse novo produto. Os eletrônicos, eles emitem, né? Uma luz azul. E existe dois tipos de azul. Azul violeta e o azul turquesa. O azul violeta, ele é nocivo aos nossos olhos. Então, existe hoje no mercado as lentes, né? Pra proteger contra essa luz que são nocivas. A gente pode até fazer a demonstração aqui. Este é um óculos, né? Que não tem, tá? A proteção. Então, a luz, ó, ela passa 100%, tá? No óculos. E esses daqui tem a proteção. Ó, praticamente a luz não passa. O que passa é a luz azul turquesa. Então, que é azul turquesa, nós temos que receber, porque ela faz parte do nosso ciclo biológico. E a procura pelas lentes que oferecem proteção garantida está grande. O valor dela é um pouco maior do que um antirreflexo comum que não tem essa proteção. Porém, o custo-benefício compensa, porque ela vai fazer com que você tenha, né? Um conforto melhor, menos dores de cabeça. Então, pra sua saúde, é um investimento. Então, realmente o custo-benefício acaba compensando. Nós conversamos com a doutora Lázara Maciel. E ela aprova o uso das lentes com filtro azul. Mas, segundo a especialista, mesmo usando as lentes, é muito importante continuar atento ao uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Às vezes o paciente pensa que ele vai fazer um óculos com proteção, com filtro pra radiação da luz azul. E ele tá protegido, por exemplo, do grau dele aumentar. E isso não é verdade. Então, além de o filtro pra radiação de luz azul, ele só protege as células retinianas dos efeitos nocivos a longo prazo. Mas ele não altera a evolução do grau do paciente. Então, esse filtro não é um passaporte pra que o paciente use o computador mais do que 12 horas por dia. Não, isso não procede. Ele é realmente só pra proteger do efeito nocivo a longo prazo das células retinianas. E para os pais, o alerta é redobrado. Com as aulas online, as crianças estão sendo as que mais passam tempo no mundo virtual. E expostas aos riscos de doenças a longo prazo. Quando é criança, você tem que estar atento aos sinais de alerta, porque as crianças não reclamam. Então, criança, ela tem um piscar excessivo ou pisca muito forte. A criança pode começar a lacrimejar, pode ter o olhinho vermelho também. Colocar muitas vezes a mãozinha no olho, a criança começa a esfregar o olhinho com frequência. Então, todos esses são sinais de cansaço. Pode ser sinal somente de cansaço visual, ou olho ressecado, ou também de um erro refrativo. Porque já tendo uma incidência muito alta de miopia nas crianças, justamente por isso. Pelo excesso de exposição à atividade pra perto, que é o uso do celular e dos tablets. É, em tempos de pandemia, é quase impossível ficar longe das telas. Então, pra você que está em casa, aí vão algumas dicas para evitar problemas visuais. Então, o que a gente orienta? Primeiro, um paciente que está lidando no computador. Quando ele chegar pra trabalhar, ou chegar pra fazer uma pesquisa, ou lazer, ele tem que cuidar. A primeira coisa que ele precisa monitorar é a distância que ele vai estar do computador. Então, o que a gente considera uma distância ideal? No mínimo, a distância do braço, nunca mais próximo do que isso. Quanto mais próximo esse paciente fica, maior a contratura muscular e maior a chance dele fazer a contratura, fazer cansaço visual também ao final do dia. Segundo ponto, pra cada tempo de uso do computador, tempo de tela, a gente considera 20 minutos do uso de tela, esse paciente precisa descansar 20 segundos. O que a gente fala descansar? Ele não pode estar ali trabalhando no computador e, de repente, ele vai, na hora do intervalo, ele vai pegar o celular, que ele está olhando pra perto, da mesma forma. Então, o que a gente orienta? 20 minutos de uso de tela, tira o olho da tela, olha pro horizonte, se tiver uma janela, ótimo, olha pra janela, olha pra longe e conta até 20, que são 20 segundos. Contou até 20, volta pra tela e continua trabalhando. Se você tiver a possibilidade de levantar, tomar uma água e voltar pro computador, tudo bem. Mas, às vezes, você não tem essa possibilidade. Então, pra minimizar os efeitos nocivos desse uso excessivo de tela, tira os olhos da tela, conta até 20 e volta a trabalhar novamente. A atenção tem que estar, assim, muito voltada pro uso do celular. Realmente, o celular é o vilão da história. Então, as pessoas, elas têm que controlar o tempo de uso do celular. Aquela regrinha que eu falei de tirar o olho da tela durante 20 segundos, olhar pra uma distância longa, uma distância de 20 metros, a cada 20 minutos de uso de tela, ela tem que ser muito mais rigorosa quando tá usando o celular. Tá aí, porque o celular é menor, você força mais a visão ali sua no celular, você tá mais perto também do celular, né? O celular fica mais próximo da sua vista. Então, uma reportagem bastante interessante mesmo, orientativa também pra você. Porque hoje em dia, primeiro, a molecada, a meninada, quem é estudante, todo mundo hoje tá assistindo aula pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, não é? Ou pela televisão também, porque a televisão tá transmitindo. Então, por exemplo, se você sabe que quem tá falando ali, na hora ali, é o professor, que você já conhece ele, você não precisa ficar prestando tanta atenção no celular. Porque aí você descansa um pouco à vista, você vai tá ouvindo, mas sabe o que tá falando. Agora, na hora de uma tarefa, onde o professor tá explicando, claro que você vai ter que ter atenção ali no monitor que você tá acompanhando. No trabalho, tem muita gente que tá em home office, tá trabalhando.